Música Cidadão Timorão da Serviço Austrália é a área da idade bota, mas é a área da prestação de serviço no Atena Língua Inglês Básica. Diretor Direção Nacional Emprego Exterior, quinta semana, e a serviço fatem informa, a Companhia Austrália para a oportunidade da Cidadão Timorão para a serviço na Austrália, a área da idade bota, mas precisa serviço profissional na responsabilidade. Música A partir de aí, o programa de Austrália é quase um programa de trabalho. É o programa de trabalho, mas é o programa de trabalho. É o programa de trabalho, Eu sou um cidadão de Timor, minha idade é 21 anos até 45 anos, depois fisicamente a lei de Souda, depois a lei de resistir ao criminário, depois a lei de resistir ao criminário, a lei de resistir ao criminário, depois a lei de resistir ao criminário, depois a lei de inglês básico, não é critério do que o emprego, isso é muito importante. Maria Brás, a lei de dizer que a lei de lhe limitação, não é critério, não é isso é muito importante para ela, por ela existir, por ela vida boa e quem sabe algo disso mesmo é cada uma de 상unt leads aosi 70 anos, Acreia Rodos que tem um governo de Bilal University para a pessoa exportar na região brasileira e na área brasileira trashante em iluminat catastrofeira. Juliana Pereira, Tito Silva, Giammen.